O subcomandante do batalhão de trânsito acha muito preocupante a quantidade de CNH suspensas por embriaguez na direção. Até a última sexta-feira, 855 carteiras de motoristas já haviam sido suspensas somente neste ano, quase o dobro durante 2017 inteiro. Entre os fatores que contribuíram para o aumento está a fiscalização. As bits começam às 10 horas da noite da quinta-feira e vão até 6 horas da manhã de domingo de cada dia. As bits também acontecem durante o dia, como esta que foi feita na sexta-feira, no feriado de Fenados. 23 motos foram removidas ao pátio do Detran. 13 condutores não tinham CNH, devido a mudança na legislação, que ocorreu há quase dois anos. Permite agora autuar o motorista bêbado, mesmo que se recuse a fazer o teste do bafômetro. O fato do condutor dirigir o seu veículo, ser flagrado pelo policial militar e se recusar a ser submetido ao teste, se o agente não constatar nenhum sinal de embriaguez, pode lavrar a infração, ele deve lavrar a infração de trânsito, pelo fato do condutor ter se recusado a ser submetido ao teste. Essa infração denota a mesma punição administrativa, ele vai pagar uma multa de quase 3 mil reais, pode ter sua CNH suspensa e se não apresentar um condutor habilitado, o seu veículo recolhido ali no local da infração. Dados do capitão revelam que na última quinta-feira foram 65 multas por embriaguez e outras irregularidades. Já na sexta-feira de finados, conta que foram 10 recusas de condutores e 3 flagrados dirigindo sem CNH também. 70% dos condutores flagrados dirigindo alcoolizados são motoristas. Até 0,33 miligramas por litro, quem é flagrado responde o processo e paga a multa. 0,34 ou mais que isso, a pessoa é presa em flagrante. Se ele soprar o etilômetro e dar um índice até 0,33, ele responde apenas pela infração administrativa. Não há condução para a delegacia, mas ele vai ter a sua CNH recolhida, o seu veículo retido até a apresentação de condutor habilitado e em condições de dirigir. Se ele fizer o teste e der acima ou igual a 0,34, ele, além de tomar a infração administrativa prevista no código, também vai ser conduzido à delegacia. Mesmo com o valor da multa bem mais alto e com as mudanças na lei, para mudar esta estatística, o que falta ainda é a conscientização dos condutores de que bebida não combina com direção. A fiscalização é um mecanismo importante que a gente tem colocado em prática e feito mais fiscalizações, mas de nada adianta essa fiscalização se o condutor não tiver a consciência adequada que ele deve mudar o comportamento e que ele também é responsável pela segurança do trânsito.